E aí mano, se você é daquele que curte um celular bacana, um celular da moda, da hora, você está no lugar certo, link na descrição, GearBest, tem celular, tem drones, tem roupas, mochila, cadeira gamer, acessórios para o seu PC, placa de captura, e até PC gamer, tem relógios que conectam com o seu celular, cara, tudo enquanto é, aparelho eletrônico tem na GearBest, o link vai estar na descrição aqui, mas não somente aparelho eletrônico também não, tem muita coisa bacana, confere aí. Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo, e é o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, a GearBest está fazendo 4 anos de aniversário, então cara, tem muita coisa em promoção, muita coisa bacana, não deixe de conferir com o link na descrição, que você vai encontrar, com certeza você vai encontrar algo do seu gosto, que vai te agradar e vai te satisfazer, tá ligado? Também não deixe de conferir a Shopping Importados, que vende Action Features, que também é uma dos parceiros aqui do canal. Então vamos ao vídeo aqui, hoje vamos mostrar para vocês aqui as ofertas Dell Sweet Gold, válidas até dia 26 de março, tem algumas coisinhas aqui, tem bastante coisa na promoção, bastante não, mas tem algumas coisinhas interessantes nessa promoção aqui, eu separei mesmo realmente aqui, eu separei só essas coisas aqui em cima aqui, que eu vou mostrar somente o que eu recomendo para vocês. Então aqui ó, eu vou mostrar para vocês aqui bem devagar, para vocês verem o que que tem e dar uma olhada no link na descrição aqui, que vocês vão ver o que está nessa promoção e o que eu separei. Então vamos lá, o que eu separei primeiramente aqui dessa promoção, que eu creio que deva valer a pena para você comprar, ou pelo menos prestar atenção nesse jogo aqui, dá uma pesquisada a mais para ver se faz o seu estilo. Primeiramente é isso aqui, primeiramente aqui que eu recomendo que está na promoção, é o passe de temporada do Tom Crancy, State Division, então se você já jogou o jogo, esse passe de temporada aqui, ele dá mais algumas DLC aqui e mais algumas coisinhas a mais, ó, funciona com, neste pacote, tem aqui algumas coisas aqui, DLC e mais alguns itens cosméticos, mais umas bobeiras aqui de arma e tal, mas cara, para quem jogou o jogo ou está jogando ainda, eu acho que é interessante, velho, porque esse passe ele custa 70 reais e está com 42 reais de desconto, ou seja, 28 reais para o passe de temporada do State Division, então acho que deva valer a pena sim para você que já jogou, já zerou e tal, para você complementar aí o resto do jogo, né mano. E aqui é um jogo, velho, que ele saiu em, se não me engano, 5 de, só no mês 5, de 2015, de 2017, não foi? Por aí. Cara, esse jogo, eu não vejo muitas pessoas falando desse jogo, eu mesmo não levei em consideração esse jogo, sempre vi algumas promoções, e nunca pesquisei a fé desse jogo, nem do que se tratava, e nunca vi ninguém comentar desse jogo. Cara, eu fui dar uma pesquisada em vídeos desse jogo, para me saber o que se tratava, o que é o estilo desse jogo, e cara, eu gostei, velho. Gostei, o jogo é muito foda. O jogo é uma mistura de RPG, Dark Souls ou Lord of Fallen, tá ligado? Se você já jogou Lord of Fallen, que foi dado nos games With Gold, cara, saiba que é a mesma produtora que fez esse jogo. Então, ele é uma mistura de combate, como se fosse um Dark Souls, ele é um RPG combate, parecido com o Dark Souls ou Lord of Fallen, mais precisamente, mas como se fosse no futuro de, sei lá, um ponto de referência seria, sei lá, Record, ou, sei lá, Horizon Zero Dawn, que é um jogo mais futurista de robôs. Ele é praticamente isso, um Dark Souls RPG, mas com robôs, cara. Todo mundo é robô praticamente no jogo. E, cara, eu gostei, velho, eu gostei da análise que eu vi do jogo e recomendo para vocês, mano. Então, dá uma pesquisada aí, vale a pena a sua atenção você ver esse jogo aqui, que também está nessa promoção aqui, R$ 75,60. O próximo da lista aqui é o Title Fall 2, edição Ultimate. Ele está por R$ 22,35, para quem é assinante Live Gold, R$ 22,35. Quem não tem interesse de assinar EAX, pode comprar esse jogo aqui, que está no preço bem bacana. Na promoção aqui, tem o bundle, que é o bundle do Title Fall, juntamente com o BF1. Só que ele vai sair por R$ 111,00. Só o BF1 aqui, separado, está R$ 68,00. Lá, R$ 22,00. R$ 68,00 mais R$ 22,00 vai dar o quê? R$ 90 e poucos reais. Então, vai sair até mais barato se você comprar separado, em vez de comprar o bundle, se você tem interesse nos dois. Mas eu recomendo para vocês o Title Fall 2, que é um jogão sensacional. Ele saiu juntamente com o BF1, então acabou ofuscando o Title Fall, porque todo mundo estava no hype do BF1. Mas, cara, é um dos jogos melhores também, um dos melhores jogos que foi lançado em 2016 também, mano. Sensacional, um jogo muito foda, merece sua atenção também. E que é um clássico também, está nessa promoção, né, mano. Se vocês curtem GTA e saiba que ele está na promoção. Você não tem nem o que eu ficar falando aqui. Se você gosta de GTA, compra essa porra, mano. Está por R$ 99,50 nessa promoção de agora também. E o próximo que eu separei é um para quem é caçador de conquista, porque o jogo é uma bosta. O jogo é horrível. O jogo, cara, é um jogo de corrida. Rowsing Racing, que seria Corrida de Cavalos, 2016. Cara, é uma porcaria esse jogo. Se você fica apertando muito o botão para o cavalo correr, chega um momento que ele cansa e morre. Ele nem termina a corrida, tá ligado? O jogo é muito escroto. Mas, cara, se você pegar a mãe e ele jogar o jogo, você consegue fazer os mil fáceis. Mas, o jogo é uma porcaria. Mas, pelo valor, R$ 3,75, se você está atrás de Game Score, então, vale a pena você pegar também. Mas, saiba que o jogo é uma porcaria, mano. Mas, dá para jogar. Vamos ao próximo que eu separei aqui. Eu nem sei qual que eu separei aqui. Acho que foi um joguinho 360. O Star Wars Battlefront 2. É um joguinho aí que estava com a polêmica danada por causa dos loot boxes, né, mano. Mas, eles retiraram esse loot box do jogo. Ou seja, agora, mesmo você jogando naturalmente o jogo, você consegue evoluir o seu personagem. E não tem itens de... Esses itens de armas, essas coisinhas em loot box. Somente itens cosméticos, mas não tem itens de evolução em loot box. Então, agora, né. Pelo menos agora, o jogo está decente. Então, eu recomendo para vocês aí. Star Wars Battlefront, ou Battlefront, não sei como vocês pronunciam. 2 por 83,60. Então, não está no preço bacana nenhum. O jogo é relativamente novo, né, mano. E tem uma aqui também que eu recomendo para vocês, que agora eu lembrei que eu acabei não colocando. É um jogo de 360 que funciona no Xbox One. Ele também está na retrocompatibilidade. Ele está lá no EAX, né, mano. Deixa eu voltar aqui, que é o Skate 3. Grande clássico Skate 3 do 360 e 19 e 75. Retrocompatível, funciona no Xbox One. Só que, um aviso de uma vez, eu vou falar para vocês aqui. Jogos do 360 para comprar no Xbox One, somente com o cartão de crédito. Se você tem um 360, aí sim, compre com o saldo em conta, que seria gift card, pelo 360. No Xbox One, só funciona com o cartão de crédito diretamente na Xbox Live. Então, saiba disso, tá ligado? Mas, eu recomendo para vocês isso. Skate 3, ou assine o iX, joga por lá. Ou compre o jogo, que é um joguinho bem bacana, um grande clássico para quem jogou aí nas gerações anteriores. Beleza? Então, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixe um like, compartilhe para ajudar também o canal. E deixe um comentário para a gente trocar uma ideia sobre isso daqui. Se você tem algo que recomenda, que eu não coloquei na lista, mas que você acha que seja bom, coloque aqui nos comentários também, que a gente discute mais alguma coisinha. Também tem alguns jogos que, como por exemplo aqui, Planta vs. Zumbi. É um jogo bacana, mas ele está no iX. Então, nem recomendo você comprar isso daqui. Eu só recomendo o Taito Fall mesmo, porque eu sei que esse é imperdível. Esse você tem que comprar mesmo, tá ligado? Mesmo se você não tem interesse em iX, mano, Taito Fall é obrigatório. Um jogo excelentes aí, mano. É FPS bem foda pra cacete, tá ligado? Até isso aí. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Tamo junto. Valeu, é nóis e foi!